Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje eu trago o vídeo de um dos filmes que eu estava mais ansiosa para assistir esse ano que é o filme Nós, em inglês, Us, o novo filme do Jordan Peele. Então, se você também está curioso para saber o que eu achei, qual é o meu... minhas observações gerais sobre o filme, se inscreve aqui no canal, deixa esse joinha aqui nesse vídeo que, sério, faz muita diferença para mim e vamos falar de Nós. Nós é o segundo filme do Jordan Peele, como eu falei para vocês, ele é o diretor de Corra, né, Get Out. Eu tenho um vídeo aqui muito legal explicando, né, os significados por trás de Corra, então se você clicar aqui no izinho você vai ver esse vídeo maravilhoso. Mas hoje eu vou fazer um vídeo falando mais, né, sobre Nós, mas é óbvio que não tem como a gente não comparar um filme com o outro, né, afinal, depois do primeiro filme dele ele foi super aclamado, ganhou o Oscar, então tipo, né, o hype estava lá nas nuvens, assim. Eu estava muito empolgada, os trailers de Nós foram incríveis e talvez, né, assim a gente tenha se decepcionado um pouco, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Esse vídeo vai ter alguns spoilers, é por isso que eu até deixei para lançar o vídeo depois que o filme já tivesse estreado, porque, assim, algumas pessoas já teriam tido a chance, né, de assistir o filme e tal, mas eu não vou dar muitos spoilers a ponto de estragar a experiência de vocês, né, só algumas coisas que eu quero pontuar sobre o filme que eu acho que é importante e acho que eu preciso ser um pouco mais específica, combinado? Então se você não gosta, zero spoiler, infelizmente, né, fecha o vídeo e volta depois que você assistir o filme. Se você não se importa, então seja bem-vindo e vamos falar de Nós. Nós conta a história de uma família, né, que vai passar férias numa casa de praia, e aí eles começam a ser perseguidos por umas pessoas estranhas, que são os clones deles, basicamente, né, são eles numa versão macabra e terrível e bizarra. Eu acho que pelos trailers já dava pra gente saber que seria mais ou menos isso. O filme tem um elenco sensacional, com destaque pra Lupita Nyong'o, que está maravilhosa, assim, é perfeita, ela, cara, ela tá incrível real no papel. E, né, pra Elizabeth Moss, a nossa querida June, de The Handmaid's Tale, que também tá maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Então, eu achei interessante que dessa vez a gente tem um filme bem centrado nas figuras femininas, isso é muito legal, né, porque Corra, ele é bem centrado no personagem masculino, que é o personagem principal, e a figura feminina, ela é mais do mal. E nesse filme, a gente tem até um desenvolvimento bem forte dessa questão da mulher, da maternidade, dela, enfim, como mulher mesmo, eu acho que isso é bem interessante de uma forma geral, e eu acho que é bem interessante ver um diretor como o Pio fazendo uma coisa como essa, porque, de fato, isso é uma coisa que cada vez mais tem se tornado mais importante, mais relevante, né. É óbvio, ele tinha uma mulher incrível pra fazer esse papel, que era a Lupita Nyong'o, ela é uma atriz sensacional, ela é maravilhosa, e eu acho que uma das coisas mais interessantes desse filme, de uma forma geral, assim, pra todos os atores, é a dualidade do filme. Então, desde o início, a gente vai falar sobre duas pessoas diferentes, né, eu até comentei isso com o pessoal quando a gente saiu do filme, que se incorra, a gente tinha pessoas que queriam replicar a alma, né, de uma outra pessoa, e colocar dentro de um outro corpo, e nós, a gente tem um filme onde eles replicam o corpo, mas a alma é irreplicável, né. Eu nem sei se essa palavra existe, mas vocês entenderam. A gente até brincou sobre um universo compartilhado do Jordan Peele, ele falou que poderia ter uma conexão entre os filmes, que rolariam uns easter eggs, eu acho que a gente tem bastante da cinematografia dele bem presente, né, nos dois filmes, então a gente tem a cena do personagem de corra, escorrendo a lágrima, a gente tem a cena da Lupita Nyong'o nesse filme, escorrendo a lágrima, a gente tem cenas no carro, né, a gente sabe que o Jordan Peele é um grande fã de cenas dentro do carro, e ele realmente faz as cenas serem muito boas, e em nós a gente também tem uma cena dentro do carro, então eu acho que de uma forma geral, ele tem aí a sua marca, né, você assiste o filme, você sabe que o filme é do Peele, né, ele tem a marca dele ali no filme, e isso é uma das coisas mais interessantes. Eu acho que outra coisa que é muito boa em nós, é que ele mais uma vez redefine o que é o filme de terror, então ele não é um filme de terror que vai te dar jump scare, que vai criar momentos de tensão propícios pra audiência ficar com medo, né, ou ter medo, ou tomar susto, mas ele é um filme que cria uma tensão que, cara, você, quando você percebe, você tá assim, ó, tipo, todo tenso, todo nervoso, ele faz isso o filme inteiro, e com cenas muito mais simples do que, do que necessariamente cenas super elaboradas, é, de coisas que você não consegue prever. Eu acho que outra coisa que está extremamente presente nesse filme é o humor do Jordan Peele, ele tem um humor bastante específico, né, dele, então teve momentos que eu literalmente gargalhei no cinema de divertido, de engraçado que estava aquilo. Eu acho que isso é um traço muito importante dele como diretor, e que ajuda ele a redefinir esse gênero do terror, né, que ele já tá tão próximo, né, assim, com os dois filmes. E eu acho que é óbvio, uma das coisas mais importantes, mais relevantes do trabalho dele, é a crítica social que ele faz com as histórias. O fato do Jordan Peele estar, é, ligado no filme, tanto como diretor, quanto como roteirista, quanto como produtor, mostra o quão envolvido ele tá no filme, e o quanto ele quer que aquela mensagem determinada seja passada. Então, se corra, a gente tinha uma mensagem bastante racial ali, né, acontecendo, críticas em relação ao racismo, é, que são muito impactantes e muito fortes, nesse filme ele tem uma crítica um pouco diferente, mas eu acho que é extremamente relevante pro momento em que o mundo tá, principalmente relacionado com a política lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também, né, óbvio, isso sempre é replicável em vários e diversos ambientes diferentes, mas, né, lógico, o cara é americano, então é óbvio que ele tem um foco muito grande nos Estados Unidos. E eu acho que, no final das contas, o significado de nós é exatamente esse, né. Então, a gente tem ali pessoas que são clones, que são nada mais do que a sombra das pessoas de verdade. E são pessoas que são temidas pelas pessoas de verdade, são pessoas que viveram sempre à mercê daquelas pessoas de verdade, são pessoas que foram sempre negligenciadas, elas sempre viveram à margem da sociedade, literalmente. Se isso não é uma crítica social, meu Deus, né. Então, é lógico que isso tem a ver com tudo que acontece nos Estados Unidos em relação aos imigrantes, em relação às políticas de imigrantes, em relação ao muro que o Trump quer construir, em relação ao muro que o Trump quer construir, né, quem assistiu o filme vai entender o que eu quero dizer com isso. Eu acho que tudo isso fica muito intrínseco no filme, mas, ao mesmo tempo, eu acho que Corra é um filme que te dá as coisas mais de bandeja, né. É claro que tem vários pontos escondidos e várias coisas que você precisa assistir com mais calma pra você entender, e nós também tem. Nós não é um filme que você vai assistir só uma vez, não tem como, você precisa assistir mais de uma vez, porque tem muita coisa pra absorver no filme. Eu acho que ele fala bastante sobre alinhar, né, sobre o alinhamento das coisas e como isso reflete nos acontecimentos. Então, é óbvio que tem muitos detalhes escondidos dentro do filme e de milagre de coisas que a gente acaba não percebendo. Mas, eu acho que isso acaba ficando bastante em segundo plano pra história que ele vai contar, pra parte do terror de fato, né. Nós é um filme muito mais cheio de ação, de momentos, tipo, frenéticos, assim, né. Tem um ritmo muito frenético, então o filme já começa assim, ó, pá, 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 pá em você, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ele não demora pra, de fato, entrar na trama. Ele se apega muito mais ao entretenimento, de uma forma geral. Então, ele é um filme extremamente divertido. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que, no final, te dá um chute na cara, assim. Você fala, caramba... E por isso, inclusive, eu até tinha tweetado isso. Eu acho que Nós é o tipo de filme que ou você ama ou você odeia. Você sai revoltado do cinema, achando que você acabou de assistir uma belíssima, numa porcaria. E eu digo isso porque aconteceu com pessoas que eu conheço. Ele é bem divisível nesse sentido. E eu acho que o poder do filme também está nisso. Nessa capacidade dele de fazer você amar ou odiar. Eu acho que cada pessoa que assiste vai interpretar o filme de uma forma e vai entender os acontecimentos de uma forma, vai entender as simbologias de uma forma. Eu acho que tudo tem um significado dentro do filme. Eu acho que todas as sombras têm uma explicação pra elas serem do jeito que elas são. Eu acho que talvez a maior mensagem desse filme esteja relacionada à meritocracia. Eu não quero dar spoiler, mas a gente tem as duas personagens ali, né? Que são as personagens da Lupita Nyong'o. E a gente entende que as duas são a mesma pessoa, com oportunidades diferentes na vida, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a única coisa que me decepcionou de fato foi o plot twist. Eu achei que ele foi um pouco fácil demais. Então agora vocês sabem que tem um plot twist, então com certeza vocês vão até talvez enxergar isso mais facilmente no filme. E eu falei pra vocês que eu tinha ficado um pouco decepcionada por conta dessa história do plot twist, né? Eu acho que isso foi uma escolha consciente do diretor, mas não sei se isso necessariamente vai agradar todas as audiências. E eu acho que no final das contas ele acaba tendo muitos personagens e ele acaba não conseguindo explorar necessariamente todos os personagens. E outra coisa que eu senti muito desse filme é que ele é um filme de transição. Significa que eu acho que a gente vai ter um terceiro filme, né? Considerando que Corra se passe num universo, no mesmo universo, ou enfim, num universo parecido, né? Muitas pessoas até comentaram que podia ter tido um gancho como teve em Fragmentado. Eu acho que o filme realmente passa essa sensação, mas eu não sei, né? Eu acho que o Jordan Peele é um cara bem inteligente que já vai costurando as coisas desde sempre. Então eu acho que de uma forma geral o Nós é muito legal, é muito interessante. Mas eu acho que as expectativas eram altíssimas pra ele ter uma história mais inteligente, mais diferente, mas surpreendente em muitos aspectos, né? Eu acho que no final das contas o trailer mostrou basicamente tudo, né? Então eu acho que isso me deixou um pouco chateada de uma forma geral. Isso não significa que o filme seja ruim de jeito nenhum, mas eu acho que Corra foi uma ótima surpresa. Eu acho que pelo trailer a gente não conseguia imaginar o que ia acontecer, mas em Nós aconteceu o contrário. E, né, o meu plano era fazer um final explicado e contar pra vocês sobre os significados escondidos, mas eu acho que Nós, de frente de Corra, é um filme muito pessoal, então eu acho que cada um vai interpretar de uma forma diferente. Nesse sentido, ele é muito mais como mãe, ele tem até uma conexão com a Bíblia, né? Que é com o Jeremias 11 e 11, que inclusive fala sobre Deus ter abandonado as pessoas e tal, e eu acho que a gente vê isso muito no final do filme. Ele tem um quê de apocalipse zumbi, assim, um quê de pós-apocalíptico no filme acontecendo, e tudo isso acaba aumentando, né, a minha sensação de que ele é um filme de transição e uma espécie de filme 2 aí numa trilogia, ou enfim, que ele terá uma continuação, porque muitas coisas ficaram em aberto para serem respondidas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu joinha. Nós é um filme muito legal, o Jordan Peele é um diretorzão sensacional, eu tô muito animada para continuar vendo os próximos trabalhos dele. Então, né, se inscrevam aí e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo.